Você sabe o que são as verticais startups? Fala galera, Danilo Picucci aqui, diretor do time de comunidade da B Startups e hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as verticais startups. Mas antes de falar das verticais, queria convidar vocês a se inscrever no nosso canal, clicar aqui no sininho e acompanhar os nossos vídeos que a gente vai estar falando sempre de assuntos novos aqui sobre o ecossistema, sobre startups, para ensinar um pouquinho mais para vocês sobre inovação e sobre o nosso mercado. Verticais são uma forma de segmentar por nichos a atuação em diferentes setores da economia das startups de forma a gente conseguir entender melhor qual é o core business daquelas startups. Além de segmentar, é uma forma também da gente entender como estão sendo aplicadas as ferramentas digitais e os produtos dessas startups dentro do mercado. E por isso também que a gente vê sendo utilizado muito o sufixo tech quando a gente faz a separação por verticais, como por exemplo, fintech, edtech, agtech. Isso ajuda a entender que é uma aplicação dentro do setor da economia com tecnologia aplicada nesse setor. Quer saber mais sobre as verticais? Continua acompanhando a gente. De novo, assina aqui o nosso canal que a gente vai trazer mais vídeos e falar mais aprofundamente sobre cada uma das verticais para vocês.